Aqui no Leme eu encontrei todo o suporte que eu preciso para minha aprovação. Eu quero passar em medicina e o Leme oferece tudo o que eu preciso. Depois que eu entrei no Leme eu aprendi o que é estudar de verdade. Aqui realmente a gente tem que estudar bastante, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir atingir o meu objetivo. O que mais me impressionou aqui foi o método de ensino. Para quem busca uma aprovação, para quem busca passar no vestibular bom, a gente precisa desse ensino forte. E aqui eu encontrei isso. Mas claro, aqui a gente faz muitos amigos. Até os professores, os professores muitas vezes são mais que professores para a gente. Porque eles se mostram sempre com a gente, sempre do nosso lado, nos apoiando. Enfim, o Colégio Leme é um colégio incrível. E todo mundo deveria ter a oportunidade de estudar aqui ou de pelo menos vir conhecer. Não vai se arrepender. E eu tenho orgulho de fazer parte da família Leme.